E aí, Júlio, quer comer ou quer que eu embrulhe? Sei lá. Então, né, Diogo, se liga só na fita esse final de semana, maluco. Tava pegando uma gatinha, mano, uma moreninha muito filé, Diogo. Pegou e falou, vamos pra praia comigo, Jackson, vai minha família, pá, você conhece. Mas minha família é limpeza, super liberal, pá, de boa, tal, né, mano. Já levei vários namorados pra praia, tal, falei, primeiro, vamos aí, né, mano. Tá ligado quando as casas é no fundo do terreno, mano, chama ridícula? Então, mano, uma puta casa ridícula, pá, filézinho e tal, né, mano. Só que ela não tinha massa escorrida, nada, não tinha, ainda tava no pelo mesmo, né. Pra ir na ducha, tivemos que carpir metade do terreno pra chegar na ducha, pá. Pra mim, é, aquilo lá é um... é um remortes, mano. Esses hotéis remortes. Na hora de dormir, né, Diogo, tinha um... Pô, escolher até um quartinho com a mina, pá, né, mano. Todo mundo foi pros quartos, o rei da família tudo na sala, né, mano. Aqueles adesivos de pegar mosquitos, ventilador trincando. E fomos dormir, né, mano, no meio da noite, fiquei com vontade de urinar, né, mano. Porque eu tenho esse lance de urinar na noite, né. Pelo menos eu acordo, né, mano, antes dos 10 eu nem acordava. Fui fazer xixi, mano, na volta, doidão. Eu errei o quarto, Diogo. Fui pro quarto da mãe da mina, nem me liguei, tá ligado. Tudo escuro, né, Diogo. Peguei de boa, deitei na caminha, tias, tal. E abracei a menininha, pá. E dormi, peguei no sono, né, mano. Oi, doidão, você não tem noção, mano. Dois tapas na minha nuca, meu tiozão, mano. Enorme, doidão. Pau, o que você tá fazendo aqui, moleque? Eu tava de conchinha com a sogra, tá ligado, mano. Bem me liguei, né. Até percebi que tava mais carnudinha, pá. Mas eu falei, é isso aí, né, mano. Os caras me tiraram na marra, Diogo. Só de cueca, mó calor, tá ligado. Mó clima na sala. Me pegaram pelo cangote. Todo mundo foi acordando. Era avó, primo, tio, tia. Todo mundo achando que eu era mó doente. Sexoar, mano. Falando, não, Diogo. Gosto de dormir assim mesmo. Os caras, o quê? Falei, não, mas não era... Eu tava tentando achar a sua filha, tio. O cara, mas você dorme assim, pelado. De cueca, com a minha filha, mano. Não, sim, não. Não sabia o que... Oh, doidão, não teve como, mano. Tive que subir a serra, Diogo. Nem peguei sol, não aproveitei a ducha. Não fiz nada, mano. E pra piorar a situação, o que aconteceu? Perdi a mina, né? E ainda tô com a sogra na minha bota, mano. Porque acabei de receber um adzásper, mano. Da sogra com o rostinho, assim, ó. Um sorrisinho. A sogra gostou do engate, mano. E aí, ô, grosso. Beleza, mano? Jackson Fire, ô, doido. Acontece cada uma, mano. Vou contar uma fita pra vocês, mas é pra vocês também se restignarem na vida. É, mano. Se atualizarem pra não acontecer com vocês também. Eu encontrei um maluco lá no bar. Fazia tempo que eu não ia... Que eu não ia lá na quebrada no bar, lá, né, mano? Encontrou a galera e tal. Encontrei um maluco que eu não via há muito tempo, mano. E o cara na mesinha, afastadinho com a gatinha dele e tal. Eu já cheguei e... E aí, Arthur? Beleza, jurupira. Como é que vai, malandro? E ele todo, não, Jackson. Daqui a pouco a gente fala e tal. O maior crime de sempre. Eu falei, não, malandro. Faz tempo que nós não se vê, tá ligado? E aí, gatinha? Pro obsequio, pá. Como que chama a sua graça e tal. E a mina, tudo a meio sem jeito, tá ligado, mano? E eu fiquei ali trocando ideia com o cara. E o cara... O cara um silábico só, mano. Só falava pouca coisa, assim. Ficou meio assim. Aí, beleza, né? Já desbaratinei. Fiquei meia hora ali só com o cara. Já saí fora, mano. Pô, depois fui trombar o cara de novo. O cara não fala comigo, Diogo. Eu não fiz nada, mano. Fiz nada. Tinha passado os dourantes na Kisir. Tava tudo bem mesmo, tá ligado? O cara é restignado mesmo. Aí eu fui saber. Olha só. Por isso que não tem o olho no olho, tá ligado? Tem que ter. O maluco falou pro... Pro Dunha. Que falou pro Depila. Que é todos os parceiros da área, mano. Que falou pra Jéssica. Que falou pra mim. Que ele tinha ficado muito puto. Porque eu tinha atrapalhado o pedido de casamento do cara, mano. Como é que eu ia saber que naquele momento ele tava pedindo a mina em casamento, Diogo? E outra também, maluco. Vai pedir no bar? Ô, se liga, mano. Vai pra laje, tá ligado? Leva ela pra serra, mano. Leva ela pra pedreira. Leva ela pro lugar ronântico, mano. Onde você vê é um pôr do sol, alguma coisa assim. Vai pra cima do prédio, qualquer coisa, tá ligado? Foi no bar ali, mano. A mina depois até chorou. Deu o maior treto do bagulho, mano. Porque a mina queria que fosse algo ronântico, pá. Porque ela tava esperando isso há... Já... Há... Há 23 meses, parece. Que ela tava esperando o cara pedir ele em casamento. O cara me pede lá no bar, mano. Aí eu dei uma interferência bem na hora, mano. Que ele ia sacar a aliança, tá ligado? Ô... Ô, maluco. Não sei, não sei nem o que eu falo. Não sei se o erro é meu, o erro é... O bar não devia deixar o cara pedir, tá ligado? Tipo, é pedir de casamento? Aqui não, tá ligado? Vai pra praia, doido. Pede ir lá na praia do mar, mano. Desenha a torrinha aí só na parede, tá ligado? Vai pro morro. Fala que é na Tiu Titi. Então, maluco, você vai pedir sua menina em namoro, em casamento, mano. Vai pedir ela? Special Place, mano. Special Place, mano. Entendeu? Lugar especial, você tem que levar sua mina, mano. Leva ela pra praia, leva ela pro rio, leva ela pra pedra, leva ela num córrego, numa cachoeira, né? Entendeu? Uma bica. Não é, não é lugar pra você encontrar os trutas, mano. Foge dos trutas, tio. Entendeu, Arthur? Vacilão. Juvenil. Cururu. Com licença, mano. Próximo aí, qual é entrar? Aí, galera, minha entrevista de emprego no novo trampo aqui. Me deseja em sorte, mano. Oi, aí. Opa. Beleza? Tudo bem, chefe? Tudo. Quer dizer, quem sabe futuro, né? É. O que você tá falando lá, sozinho? Tá falando sozinho ali fora? Não, é... Pessoa ali, tava falando. Ah. Meio sozinho. Pode sentar, Jackson. Já sentou mesmo, né? Obrigado, senhor. É o seguinte, cara. Jackson é nome mesmo? Isso, Jackson Clayton. Jackson Clayton. A vossa Mercedes, que é... Não, tá legal. Do seu dispoio. Você trabalhou onde, já? Ah, já trabalhei em São Paulo, basicamente, né? É o lugar que eu mais trabalho, ultimamente, que é onde eu vivo. É, São Paulo, quem trabalha em São Paulo já tá meio admitido aí na parada. É, lógico. E você tem alguma pretensão aí, do seu trabalho? Você tem o quê, senhor? Desculpa. Pretensão? Ah, eu tenho pretensão, sim. Sempre. Sempre eu pretendo. É... Cumprir a meta. Cumprir a... Minhas pretensões. Sempre que rola uma pretensão, eu... Eu... Eu cubro. Quando você quer ganhar? Você precisa ganhar? Ah, preciso sempre, né, senhor? Lógico. Sempre bom ganhar um... Um salário, né? Por isso chama trabalho. Também pode ser chamado como ofício. Ah, você é carismático. Você é um cara rápido. Obrigado. Beleza. Mas, é... Probe, Zébio. O que você acha de... De... Do... Seus funcionários ficar com... Ficar no celular, redes sociais, como é que é essa... Pra vocês? Cara, eu acho que o cara tem que maneirar. Se você fica muito na rede social, você pilotando a moto, você fica lá com o dedinho? Não, eu sou um cara totalmente maneirável. Pode adquirir. Então tá bom, cara. Aqui dentro você fica pouco tempo e... Só dá uma... E pega o trabalho e sai rasgando. É isso aí. Ok, então... É, só mais duas perguntinhas aqui. Lógico. Como a gente pega... Você vai trazer muito dinheiro e tal. Eu queria fazer uma perguntinha aqui. Você sabe fazer umas pontinhas aí, né? Sim, sim. Eu sei fazer contas. Tração, subtração e tal. Essa matéria eu acho que eu não cheguei não, mas... Mais ou menos. Sei. Mais ou menos. Eu sei mais ou menos. Bem isso mesmo. Só rapidinho aqui, olha. 1723 menos 1311. É, esse é o endereço? Como é a conta? 1723 menos 1301. 725 mais 344. Olha, chefe. Dá mais do que o primeiro número, viu? Certeza. Já que você dirige bem, pilota bem, pelo menos. Sim, fantástico. Tem carta de habilitação? Com a mão na costa. Carta C. É, que é CNH. Carta Nacional de Habilitação. Tenho essa mesmo. Então tá bom. Deve ser. Eu vou lá então, senhor. Tá bom então. Obrigado. A gente se vê aí. Tá. Um abraço. Até mais. Até. Acho que deu, hein? Tchan. E aí, galera. Beleza pura, mano. Então, só queria mandar um recadinho aí pra vocês, maluco. Na verdade, é mais específico. Pra essas pessoas fitness, tá ligado, mano? Porque eu tava fazendo uma pesquisa na internet, né, mano? Ô, doido. Se liga só na fita, mano. O estômago, mano. Ele é um músculo, tá ligado, mano? Quem ia pensar que o próprio estômago é um músculo? Ele não é uma bexiguinha lá solta. A galerinha fitness fica achando aí que os gordinhos são sedentásticos, mano? Mas, na verdade, eles não são, não, mano. Eles tão malhando full time, Joe. Eles tão malhando todo o tempo, doidão. É, maluco. Eles ficam... O estômago do gordinho é trincado, irmão. É enrijecístico mesmo, maluco. O cara tá malhando todo o dia, Joe. É tanquinho mesmo o estômago interno. Então, só que qual que é a referência? Os gordinhos, eles exercitam a parte interna do organismo, tá ligado? Ele exercica a mandíbula. Pode ver aqui, ó. A mandíbula do gordinho aqui é forte pra caramba. As papilas do sastística, mano. Meu, o cara... Salivalitos, Joe. É altamente alto nível, tá ligado, mano? Eles não ficam preocupados com o triplice. Ficam preocupados com os glútenes. Não, doidão. Eles vão pra cima, doidão. A beleza não é interna. Vários sites aí de coreografia não falam que a beleza das pessoas vem de dentro. Então, mano, no caso dos gordinhos, é a força vem de dentro, maluco. O treino vem de dentro. Ele tem o verdadeiro Jean-Claude Zandame dentro dele, mano. O cara é um rook, Joe. Tá ligado? Então, Gabriela Glutieses, você fica aí toda subindo e descendo escadinha, fazendo agachamentos, é triplices, bípedes, tal. Vocês não sabem nada, maluco. Gabi, o gordinho é sarado, trincado por dentro, maluco. Ó, é isso aqui que eu vou fazer agora, mano. Malhar um pouco minhas partes internas, mano. Porque aqui ninguém tem trouxa, tá ligado? Na verdade, eu só tava tentando achar um porquê de eu deglutir isso aqui, mano. Antes do chefe chegar, porque tava lá na cafeteria lá, tá ligado, mano? Acho que é dele. Mais firmeza, mano. Não tem essa não, malano. O mestogo já tá roncando, mano. De fome? Não. De vontade de treinar. É nóis, mano. Falou. Fica quieto, cachorro. Ô, mano. Ó só a fita que me acontece agora, tá ligado? Eu tinha só um real, né, mano? E comprei um brigadeiro, né? Porque eu gosto de dar uma adocicada nas papilas gustatísticas. As papilas gustatísticas. Aí, passei ali do lado do tiozinho da rua, o Virgia, mano. Ofereci na educação, né? Falei, tiozinho, quer um doce? Ele falou, eu quero. Já catou o brigadeiro da minha mão. Estou na boca, mano. Perdi o brigadeiro, mano. A gente quer ser educado às vezes, mano. E só... Agora eu vou fazer o quê? Vou lamber açúcar? Hã? Vou pegar uma abelha e chupar a bunda dela, mano. Ô, fico restignado, viu? Tchau. Tchau. Tchau.